Olá, meninos e meninas! Eu sou a professora Yasmin e hoje vou dar para vocês uma revisão da unidade de matemática. Vamos lá! Então, no nosso roteiro de hoje vamos ter todos os assuntos da primeira unidade de matemática, mas que vamos falar dos pontos principais. Bom, então temos os números ordinais, o uso dos números ordinais no nosso dia a dia, sistema de numeração romano, um pouco da história, os números romanos, o sistema de numeração decimal, material dourado, as características do sistema de numeração decimal, ordens e classes, adição com números naturais, as ideias básicas de adição, propriedades da adição, verificação da adição. Também a subtração com números naturais, com as ideias básicas da subtração e a verificação da subtração. E ângulo, reta, segmento de reta e semirreta. Vamos ver, reta, paralelas, perpendiculares e concorrentes e segmento de reta e semirreta. Vamos lá! Bom, os números ordinais indicam o número de ordem, posição ou lugar ocupado em uma série, em uma sequência. Eles são flexionados em gênero e em número. Vamos ver, em gênero, flexionados masculino e feminino. Por exemplo, primeiro, primeira, segundo, segunda. Percebe? Masculino, feminino. E número, claro, em singular e plural. Pode ser, por exemplo, primeira ou primeiras, primeiro ou primeiros. E assim por diante. Bom, os números ordinais são apresentados por algarismo e escritos por extenso com aquele sufixo ali, uma bolinha suspensa. Por exemplo, temos aqui o número 1, que escrevemos 1. Mas se a gente coloca esse sufixo, que é a bolinha, ele deixa de ser 1 e torna-se primeiro. Escrevemos primeiro, 2. Temos o 2, colocamos o sufixo, que é a bolinha, e ele passa a ser segundo. E assim por diante. Então, temos aqui uma tabela com os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e aí depois do décimo. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, e assim por diante. Aí temos vigésimo, e aí acontece a mesma coisa. Se é a posição 21, vigésimo primeiro, ou 22, vigésimo segundo, e assim por diante. Sempre acrescentando, primeiro, segundo, terceiro, a mesma coisa. Trigésimo, acontece a mesma coisa. Trigésimo primeiro com todos os números. Quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo, centésimo, docentésimo, e trecentésimo. Tudo bem? Então, quando é necessário usar os números ordinais? Vamos ver. Na classificação dos concorrentes em um campeonato. Bom, sempre que a gente está competindo, tem ganhadores e tem a ordem de quem ganha. Tem sempre um pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar, embora também tenham outras posições. Localização de pessoas em fila. Por exemplo, a gente vai para a fila do lanche. Ah, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o terceiro. É uma ordem. Identificação de andares em um prédio. Vão em um prédio, tem primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, assim por diante. Os séculos. Século I, século II. Os artigos de leis e decretos. Vão em uma lei, por exemplo, o artigo V, o artigo VI. Os folhas e capítulos de uma obra. A gente vai ler um livro, tem o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo. Os papos, por exemplo, João Paulo II, que é representado, assim como os séculos, por algarismos romanos, mas que a gente fala em número ordinal. Os soberanos, por exemplo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que também é representado com o algarismo romano. E a ordem dos meses do ano, assim por diante. E a ordem dos meses do ano, por exemplo, janeiro é o primeiro mês, enquanto dezembro é o décimo segundo, né? O último mês. Bom, vamos fazer uma atividade aqui rapidinho. Represente os números ordinais com algarismos. Então, temos aqui 36º, 67º, 38º e 81º. Vocês vão representar com números, com algarismos. Pensando nos meses do ano, diga qual a posição ordinal dos meses de janeiro, maio, setembro e dezembro. Façam aí rapidinho e a gente já vai corrigir. Vamos corrigir agora? Então, temos aqui 36º, 67º, 38º e 81º. Certinho aí? Vamos para o outro. Então, temos aqui janeiro é o primeiro mês, maio é o quinto, setembro é o nono e dezembro é o décimo segundo mês. Certinho aí? Então, vamos em frente. Então, vamos ver agora os números romanos. Bom, os números romanos surgiram pela necessidade de contar aos soldados seus bens, como as ovelhas, plantações, etc. Então, por causa dessa necessidade, os romanos decidiram criar seu sistema de numeração. E para representar, as empregadas sete letras que usamos em nosso alfabeto, atribuindo a essas letras valores. Então, foram as letras I, V, X, L, C, D e M. Então, cada uma tem um valor. O I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1.000. Então, vamos ver como funciona esse sistema de numeração. Bom, as letras I, X, C e M podem ser repetidas até três vezes, indicando uma adição. Por exemplo, temos aqui o I vale 1. Então, ele pode ser repetido três vezes. Então, 1, 2, 3. Então, se temos 2 I e 1 I vale 1, 1 mais 1, 2. Da mesma forma, 3. 1 mais 1 mais 1, 3. E assim também com os outros nomes, com as outras letras. Por exemplo, X. X vale 10, então X mais X, 20. X mais X mais X, 30. Também com os outros nomes. Essas letras, quando escritas à direita de outras letras que representam um valor maior, elas têm seus valores adicionados aos valores dessas letras. Por exemplo, temos aqui o L. Se a gente coloca um X à direita, o X vale 10. Então, tem aí uma adição. Temos L que vale 50 mais X que vale 10. 50 mais 10, 60. Tudo bem? Assim ocorre também com outras letras. Quando colocada à direita, ou seja, depois daquela letra que representa um valor maior. Quando essas letras são escritas à esquerda daquela letra que representa um valor maior, ou seja, antes, ela tem seus valores subtraídos dos valores dessas letras. Ou seja, ao contrário do que vimos em cima. Ali era adicionado à direita. Aqui, quando é à esquerda, ou seja, antes, ela é subtraída. Por exemplo, temos aqui M que vale 1.000, não é? Então, se temos o M que vale 1.000 e à esquerda, ou seja, antes, colocamos um C que vale 100, significa que vamos subtrair 100. Então, 1.000 menos 100 é igual a 900, entenderam? Então, quando tem um traço horizontal sobre uma letra ou mais, significa que esse valor está representado e está sendo multiplicado por 1.000. Por exemplo, um V que vale 5 com um traço em cima, significa que é 5 vezes 1.000, que é quanto aí? 5.000. Então, vamos para uma atividade. Represente com números romanos conforme um exemplo. Temos aqui um exemplo, 476, que está sendo representado ali. 400, temos aqui o D que vale 500, com C na esquerda que vale 100, então, 500 menos 100, então temos aqui 400, né? E aí, 50 mais 20, 70, então 470 e 6. Tudo bem? Então, temos aqui 888, 2.704, 3.910, 1.639 e 1.500. Então, façam aí rapidinho, até parece difícil, mas não é não, vocês vão ver que é bem simples, façam aí e eu sei que vocês vão acertar tudo e a gente já volta para corrigir. Vamos corrigir agora? Vamos lá. 888. Vejam ali, 500 mais 100, mais 100, mais 100, 800. Temos ali 50 mais 3x, 80. Fê e 3 e 8, 888. Já acertaram aí? Acho que sim, viu? 2.704. Bem fácil, né? 2.000, 2m, 700, 1d e 2c. E o 4? 1i e 1v. Então, 2.704, tá aí. 3.910. 3m, 3.000. 1m com 1c à esquerda, que é 1.000 menos 100, 900, né? E 10 é 1x. Então, certinho aí. 1.639, 1m de 1.000, d mais c, que é 600, 3x, que é 30, e 1i com x, 9. 1.639. 1.500 é o mais fácil, não é? Temos aí 1.500. Acertaram tudo, né? Eu sei. Então, vamos lá. Sistema de numeração decimal. Vimos, no sistema de numeração decimal, o material dourado, ou montessoriano. E o que temos aqui? 1 cubinho equivale a 1 unidade, 1 barra equivale a 1 dezena, 1 placa equivale a 1 centena, e 1 cubo equivale a 1 milhão. Então, vamos ver algumas características desse sistema de numeração decimal. Utilizamos apenas os algarismos de 0 a 9, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 algarismos que utilizamos para representar qualquer quantidade que a gente queira. Cada 10 unidades de uma ordem formam a unidade da ordem seguinte. Como é isso? Por exemplo, 1 cubinho vale 1 unidade. Então, se temos 10 cubinhos, formamos uma barra que equivale a 1 dezena, ou seja, tem 10 unidades de cubinho aqui. Então, uma ordem, 10 unidades de uma ordem, passou a ser a ordem seguinte. Ordens e classes. Outra característica do sistema de numeração decimal é que ele segue o princípio do valor posicional do algarismo. Então, vamos ver. O abaco aberto é um recurso que pode ser utilizado para representar unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Podemos observar aqui um abaco aberto, que é muito fácil de visualizar como acontecem essas ordens. Então, cada arte dessa representa uma ordem. Então, temos aqui a ordem das unidades, das dezenas, das centenas, unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Então, de trás para frente. Então, 3 ordens formam uma classe. Se temos 6 ordens, temos 2 classes. Aqui, a primeira classe das unidades, a segunda classe dos milhares. Então, na primeira classe, temos a primeira, a segunda e a terceira ordem. A primeira ordem das unidades, a segunda das dezenas e a terceira das centenas. E aí, na segunda classe de milhares, temos a quarta, quinta e sexta ordem. Na quarta ordem, temos as unidades, assim como lá. Só que aqui são unidades de milhar. Na quinta ordem, as dezenas de milhar. Na sexta ordem, as centenas de milhar. Por exemplo, esse número aqui, 5.471. De trás para frente, vemos que ele tem uma unidade, sete dezenas, quatro centenas e cinco unidades de milhar. 5.000, não é? Então, vamos fazer uma atividade bem fácil. Observe o número 2.187. E complete. O número 2.187 tem quantas ordens? O algarismo 8 ocupa que ordem? E o algarismo 1, qual é a ordem que ele ocupa e qual é o nome dessa ordem? Da mesma forma, o algarismo 7, qual a ordem que ele ocupa e qual o nome dessa ordem? Da mesma forma, com o algarismo 2, qual é a ordem que ele ocupa e qual é o nome dessa ordem? Façam aí, rapidinho, e a gente já confere. Então, vamos conferir agora? Então, o número 2.187 tem quatro ordens. Uma, duas, três, quatro. O algarismo 8 ocupa a segunda ordem aqui. Primeira, segunda. O algarismo 1 ocupa a primeira, segunda, terceira ordem. E que ordem é essa? A ordem das centenas. Unidades, dezenas, centenas. Tudo bem? O algarismo 7 ocupa a primeira ordem aqui. E que ordem é essa? A ordem das unidades aqui. Primeira ordem, né? Então, o algarismo 2 ocupa a quarta ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta. Que ordem é essa? As unidades de milhar. Tudo certinho? Então, vamos em frente. Adição com números naturais. As ideias básicas da adição são juntar, reunir e acrescentar. Por exemplo, juntar. Pedro tem três bolas de gude. Lucas tem cinco e Natan tem quatro. Quantas bolas de gude eles têm juntos? Então, temos aí a ideia de juntar. Estamos juntando as bolinhas de gude de Lucas, de Pedro e de Natan. Ideia de juntar. Na ideia de reunir, por exemplo, Aline reuniu em sua festa sete crianças e três adultos. Quantas pessoas tem na festa de Aline? Seja aí, Aline está reunindo pessoas. Crianças e adultos. Na ideia de acrescentar, temos, por exemplo, Ana tinha duas bonecas. Ganhou mais duas. Quantas bonecas Ana tem agora? Então, Ana acrescentou mais duas bonecas à sua coleção. Propriedades da adição. Uma das propriedades da adição é a do fechamento, onde a soma de dois números naturais é um número natural. Por exemplo, 13 mais 2 é igual a 15. 13 e 2 são números naturais. Seu resultado, que é 15, também é um número natural. Outra propriedade é a comutativa. Como acontece isso? Trocando-se a ordem das parcelas de uma adição, a soma não se altera. Por exemplo, temos 190 mais 50, que são as parcelas da adição, que dá 240, que é o total, ou a soma. Mas se a gente muda aqui a ordem das parcelas e põe primeiro 50 mais 90, o resultado vai ser o mesmo. A soma vai ser 240. Outra propriedade é a associativa. Como é isso? Associando-se as parcelas de uma adição de modos diferentes, a soma não se altera. Por exemplo, temos aqui 40 mais 30 mais 90. Se a gente associa 40 mais 30, ou seja, as duas primeiras parcelas, ou se a gente associa as duas últimas parcelas, 30 mais 90, o resultado vai ser o mesmo, 160. Não altera. A outra propriedade é o elemento neutro. Adicionando zero a qualquer número natural, o resultado é sempre o próprio número natural. Ou seja, o elemento neutro é o zero. E quando a gente soma qualquer número a zero, vai ser o próprio número, porque zero não tem valor algum. Então, 133 mais zero é igual a 133. Da mesma forma, zero mais 133 é igual a 133. Bom, verificação da adição. Como é que a gente faz para verificar se a gente fez uma adição correta? Então, subtraindo do total uma das parcelas, encontra-se a outra parcela. Por que a adição e a subtração são operações inversas? Por exemplo, temos 67 mais 21, que é igual a 88. Se a gente pega aqui o total e diminui uma das parcelas, a gente encontra outra parcela. 88, que é o total, menos 67, que é uma das parcelas, e a gente encontra 21, que é a outra parcela. Então, aí, a gente sabe que a gente fez uma soma correta se a gente encontra a outra parcela. Em uma adição de três ou mais parcelas, quando separamos uma delas e retiramos do total a soma das demais parcelas, a parcela separada aparece como resultado. Faz complicado? Vamos ver já um exemplo. Temos aqui uma adição de três parcelas. 32 mais 47 mais 50, que é igual a 129. Bom, vou separar uma parcela. Peguei aqui 50 e tirei. E vou somar só as outras duas parcelas que restaram. 32 mais 47 é igual a 79. Então, se eu subtraio a soma das três parcelas da soma de duas parcelas, eu encontro a outra parcela que eu separei. Se isso acontecer, se eu realmente encontrar o valor da parcela que eu separei, isso significa que a minha subtração está correta. Vamos fazer agora uma atividade. Resolva as contas abaixo, iniciando com as contas que estão entre parênteses. Percebam que é a propriedade associativa. Eu posso associar tanto as duas primeiras parcelas quanto as duas últimas. E o que se resolve primeiro é quem está entre parênteses. Resolvam aí rapidinho e a gente já volta para corrigir, tá bom? Então, vamos corrigir agora? Então, eu tenho 20 mais 9 mais 6. Eu estou associando as duas primeiras parcelas. Como é que eu resolvo isso? Bom, eu resolvo quem está entre parênteses. 20 mais 9, 29 mais 6, que é igual a 35. A segunda. Se eu estou associando as duas últimas parcelas, elas estão entre parênteses, eu resolvo primeiro quem está no parênteses. Então, eu repito 40 mais 10 mais 60, 70. Então, 40 mais 70 é igual a 110. Aqui. Resolvo primeiro 50 mais 20, 70. Mais 11 é igual a 81. E aqui, repito 15, faço 8 mais 5, 13. Então, 15 mais 13 é igual a 28. Tudo certinho aí? Então, vamos em frente. Então, vamos ver agora a subtração com números naturais. As ideias básicas da subtração são tirar, completar e comparar. Por exemplo, tirar. Tinha 4 maçãs, mas comi 2. Quantas sobraram? Ou seja, aí eu estou tirando, né? Se eu tinha 4, comi 2, eu tirei 2. Completar. Num álbum, cabem 50 figurinhas, mas tem apenas 25. Quantas figurinhas faltam para completar o álbum? Entenderam aí? Ou seja, faltam figurinhas para completar. Faça uma quantia de subtração e sei quantas faltam para completar o álbum. Então, comparar. João tem 35 figurinhas e Caio tem 20. Quantas figurinhas João tem a mais que Caio? Eu estou comparando a quantidade de figurinhas de João com a quantidade de figurinhas de Caio. Pela continha de subtração, eu vou saber quantas João tem a mais que Caio. Bom, verificação da subtração, temos aqui. Minuendo, subtraindo, que é quem a gente vai subtrair, diminuir, e o resultado é o resto ou diferença. Então, 254 menos 128 é igual a 126. O sinal da subtração é esse, menos. Está aqui também. Então, para saber se a gente fez essa subtração corretamente, a gente pode fazer a operação inversa. Ou seja, o inverso de subtração é a adição. Então, nós separamos ali 254, que é o minuendo, deixamos de lado. E aí, somamos o subtraindo, que nesse caso é 128, e o resto, que nesse caso é 126. Então, o resultado que vamos encontrar é 254, justamente o minuendo, ou seja, a parcela completa. Isso significa que a nossa subtração está correta. Ou seja, adicionando-se o resto ao subtraindo, obtém-se o minuendo. Uma atividade rapidinha aí. Complexe as subtrações abaixo com os números que faltam, utilizando a verificação da subtração. Vocês viram agora a verificação da subtração. Quando eu somo o resto com o subtraindo, eu encontro o minuendo. Então, façam aí rapidinho e a gente já volta para corrigir. Vamos corrigir agora? Vamos lá. Ah, eu tenho o resto, que é 63028. Eu somo ao subtraindo, que é o número que está sendo subtraído, que é 700, e encontro 63.728. Correto? Vamos para a letra B. Eu tenho 5.070, que é o resto, e somo o subtraindo, que é 204. Eu encontro 5.274, que é o minuendo. Letra C. Eu tenho o resto, a diferença, que é 70.800, que eu somo ao subtraindo, 3.009. E eu encontro o minuendo, que é 73.809. Letra D. Eu tenho 900.000, que é o resto, que eu coloquei ali embaixo, porque é um número menor do que o subtraindo. Então, o subtraindo é 1.005.375. Eu somo e encontro o minuendo, que é 1.905.375. Certinho aí? Acho que vocês acertaram. Então, muito bem. Vamos lá. Reta. Em matemática, quando falamos de uma reta, estamos falando de uma linha reta, sem começo, sem fim e sem espessura. Uma linha infinita. Assim, ó. Então, as retas são representadas por uma linha reta, com setas nas extremidades e nomeadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Assim. Essa é uma reta representada com as setas nas extremidades, ou seja, nas pontas. Então, as retas são paralelas, perpendiculares e concorrentes. Vamos ver. Se as retas nunca se encontram, por mais que se prolonguem e não se cruzam em nenhum ponto, são chamadas de retas paralelas. Vejam aí. Temos duas retas, representadas, reta S e reta T, e elas são paralelas, porque elas não se encontram nunca. Mesmo que elas cresçam, cresçam, elas nunca vão se encontrar. Elas são paralelas, uma do lado da outra. Se as retas se encontram em apenas um ponto, são chamadas retas concorrentes. Assim, ó. Temos a reta U e a reta V, que se encontram no ponto D. Tudo bem? Então, duas retas concorrentes determinam uma região chamada ângulo. Temos aqui duas retas. Elas são concorrentes porque elas se encontram em um ponto. E ela tem aqui essa parte roxinha, é o ângulo que ela forma. Quando as retas concorrentes formam um ângulo reto, são chamadas de retas perpendiculares. Assim, ó. Temos aqui uma reta N. Uma reta N, que se encontra no ponto P. E aqui temos um ângulo reto. Estão vendo ali? Que é bem retinho, diferente daquele de cima. Então, essas são retas perpendiculares. O segmento da reta é definido como uma parte da reta, o qual está delimitada por dois pontos. Geralmente, os segmentos de retas são representados dentro de colchetes, assim, ou com traço acima das letras, assim como temos aqui. Bom, nós vimos que uma reta, ela é infinita. E o segmento da reta, ela é definida por dois pontos, como temos aqui. Uma reta e temos aqui um segmento. Temos um ponto A e um ponto B, ou seja, um ponto de início e um ponto de fim. E, no caso, ela é representada com AB, já que tem dois pontos A e B. Então, AB e tem esse traço em cima para representar que é um segmento da reta. Semirreta. Observe a reta S abaixo. Essa é a reta S com o ponto A. Então, o ponto A divide a reta S em duas semirretas. As duas semirretas têm origem no ponto A. Ou seja, temos aqui o ponto A, então temos uma semirreta para lá e uma semirreta para cá. Tanto uma como outra, vai começar o ponto A. As semirretas têm origem e são ilimitadas num só sentido. Isto é, tem princípio, mas não tem fim. Ou seja, a reta, ela é infinita. O segmento da reta, ela tem um ponto de início e um ponto de fim, como vimos. Já o segmento da reta, ela tem um ponto de início, mas ela não tem fim. Então, vamos fazer agora essa atividade aí bem fácil. Bom, os pares de reta S abaixo são paralelos, perpendiculares ou nenhuma dessas opções? Então, responda aí. Temos só três pares aqui. Responda se são paralelos, perpendiculares ou nenhuma dessas. Responda rapidinho e a gente já vai ver se vocês fizeram certinho. Vamos ver agora? Então, a primeira aqui. São perpendiculares, por quê? Formou aqui um ângulo reto. Segunda, não são nem perpendiculares nem paralelas. Não formam um ângulo reto e elas se encontram. Então, são concorrentes, não são paralelas. E a terceira? Paralelas. Elas estão lado a lado e não se encontram em ponto nenhum. Certinho? Espero que vocês tenham acertado. Então, aqui são as referências, as atividades que eu peguei para vocês fazerem. O livro que eu utilizei para montar todas as aulas. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante nessa unidade. Que vocês tenham gostado, que vocês continuem aprendendo e buscando. Nos vemos na próxima unidade. Até lá! Tchau! 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 Tchau!